O Autódromo de Curitiba foi o palco da Stock Car deste final de semana. A elite dos pilotos brasileiros em pista. Gabriel Casagrande, na primeira corrida, largou em terceiro, mas não conseguiu ultrapassar seu principal rival, Daniel Serra, que lidera o campeonato. Na segunda corrida, as posições de largada são invertidas. Casagrande largou em sétimo e terminou em décimo primeiro, atrás outra vez de Daniel Serra. A gente sabia que a equipe da Eurofarma, que é a equipe do Daniel Serra e do Ricardinho Maurício, estaria muito forte, porque eles, historicamente, sempre vão muito bem no Autódromo de Curitiba. E a gente classificou em terceiro, muito perto deles. Consegui ainda acompanhar o Daniel Serra na primeira corrida, não consegui ultrapassar. E, por conta disso, acabei perdendo um pouco de desempenho na segunda corrida. Mas a equipe está trabalhando muito bem, os pitstops foram muito bons de novo. As nossas estratégias, as escolhas que nós fizemos foram muito boas para as duas corridas. Então, estamos no caminho certo. Apesar de não vencer, Casagrande aumentou a diferença para quem está atrás. Eu aumentei a distância do terceiro colocado, continuo na vice-liderança. Porém, o líder aumentou a distância que ele tinha para mim. Antes, a gente tinha dois pontos só, separando eu da liderança. E agora, a gente está a nove pontos. Mas, de mim, para o terceiro lugar, agora são 26 pontos. É uma quantia um pouco grande. Chegamos na metade do campeonato. Então, já dá para dizer que a gente está mais do que vivo na disputa pelo título. Tem que continuar marcando o Daniel Serra, que é o líder do campeonato, para que lá no final do ano a gente possa dar o bote e conseguir levar o caneco. Casagrande tem, entre os adversários, pilotos como Tony Canaan, Rubens Barrichello, Felipe Massa, feras que valorizam ainda mais seu desempenho na Stock Car. Eu cresci assistindo eles. Eu lembro que eu era criança, assistia a Fórmula 1 e via o Barrichello, via o Zonta. Quando assistia a Fórmula Indy, via o Tony Canaan. Ele dominava ali nos Estados Unidos. O Massa, depois eu já estava correndo de kart. O Massa era a estrela brasileira na Fórmula 1. Então, é muito legal estar podendo correr contra eles e ainda correndo na frente. Estar conquistando resultados melhores, vendo o nome deles aí na tabela do campeonato para trás do meu, é uma sensação muito boa, muito legal. Eu fico muito contente de ter esses caras na categoria, correndo comigo, e muito mais de poder vencê-los.